Ame? 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 Você vai lá? Vamos lá. Você vai lá? Você vai lá? Não é, Manda. Também o que você conhece, A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Não sabe, a pessoa não sabe. Não sabe, mas não sabe. A pessoa não sabe, mas não é. Por isso, a pessoa não sabe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que ninguém me conhece? E aí? Meu pai tem a trabalha com a doctor. Ei, se você não sabe que você quer dizer que você é um problema de você! Meu pai, você quer dizer que você não tem que fazer? Eu não sei se que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.